You wanna move and I'll be so lonely If you're in, baby, let me down, slow, let me down Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento E a partir deste momento E aí 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 Obrigado.